Mais uma batalha que a gente já perdeu umas três, vamos ver se a gente ganha essa, né? Iniciar com o tábua. Aqui já começa a pegar uns caras que já tem os monstros deles, entendeu? Então já começa a ficar complicado. Etna e Karnal. Ah, o cara só tá vindo com monstros de luz? Interessante. Com a Marcha e Dominique. Aqui eu acho que pode ser que dê mais problemas aqui, por incrível que pareça, eu acho que é o Veromus. Eu vou tirar a cura dele, na verdade, mas se bem que o Veromus vai ficar tirando os buffs e ainda vai dar HP. O Karnal também vai dar HP aqui pra nós. Eu acharia eu pegar buff, se bem que tem a imunidade, né, da Marcha que ele pode pegar. E a chuchu cura, essa, os rolonzinhos de luz ali também seria problema curando. Bom, agora já foi. Eu acho que talvez o rolonzinhos de luz ali seria melhor do que o próprio Veromus pra ter banido. Eu acho que esse cara não tá vindo sério, não. Tá sem encher. Viu? Beleza. Matar o El Sharyon já, será? Matou, mas... Matar essa daqui que ela tá fraca, pelo jeito ela morre. É, não tava levando muito a sério, não. Mas tá bom. Vamos ver o próximo. Open Pack 01, mais uma batalha aqui, agora um brasileiro. Teve um cara que desistiu, perdi uma também. Vamos abrir aqui com o Tablet, na First Pick. O Tablet é um bom First Pick, eu tô pegando mais ele porque se os cara tiver o suporte e pegar ele, eu fico meio que sem composiçãozinha aqui, né, pela estratégia que eu tô querendo fazer, que é o Time Speed. Seara, ok, 24% de velocidade de ataque, né, na líder dele. Muito bom. Tem dano por artefatos. Ele ainda coloca a bomba com o Stone, tem a velocidade de base boa também, ó. Ok, normal, né? Sem... Hum, que borboletão, cara. Eri Madson. Tá, ele colocou dois ali. Aqui, eu vou pegar a Etna e o Karnal. Ele colocou o Gremetro, que tem líder aqui de precisão, 55%. Reseta a turno aqui, né, nas habilidades dele. Sique as habilidades, tem chance de zerar a barra. Armana. Remove todos os efeitos maléficos e recupera HP do HP. É um suporte, né? Também, se não me engano, acho que ele aplica a marca. Enrique, tá, daqui, eu acho que eu vou banir a Seara. Se eu vou banir a Seara, sobram os outros três. Vou pegar a Marcha, porque ela tem imunidade. Se eu acho que eu vou pegar... Quem mais? Ah, a Camila. Acho que ela tem um potencial de solar. Vou tirar a Seara, provavelmente. Eu acho que ela consegue solar os outros. Porque o Gremetro, apesar dele ser de vento, ele não tem um dano... Ele é mais suporte, ele não tem muito dano. Tirei ela, por causa da Lidl. Ela também é um monstro muito rápido, dá dano com o Artefato. Tem bomba, ganha turno e pode stunar em área, se ela ainda estiver com o Desperto. Então, é um monstro que pode dar muito trabalho. Não com os outros, não posso. Por exemplo, a Juno também, né? Remover os buffs e tudo mais. Mas eu acho que assim vai ser bom pra gente. Tirou a nossa batch, ok. Aqui eu acho que os dois bans aqui são bons, tanto da Beth quanto do Tabo. Tabo, por causa da minha velocidade, o líder, né? Não é muita coisa, mas 24 já é bom. E a Beth, porque ela é muito rápida. Se ele não tiver de Will, nos monstros deles, eu posso já iniciar dano dando em área, ganhando barra, quebrando defesa, volta na segunda e já mata alguém. Muito bom isso. Se eu conseguir quebrar defesa de mais um, depois quem for na sequência já pode eliminar mais um. Pegou líder de precisão. Então tá, né? 55, precisou muita coisa, né? Se eu conseguir que ele esteja precisando mais. Não lembro as outras opções. Vamos ver quem que vai começar. A gente começou. Eu vou direto no Gunnymed aqui já. Ó, proquei. Será que mata? Nossa, não matou. Bom, todo mundo com a barra praticamente cheia. Zera a barra. Eu acho que isso aqui tem grande chance de a gente ganhar. Caramba, a Masha jogou de novo, cara. Estunharia, será? Estunou um, beleza. Eu vou direto na Rika aqui. Ali, a Ju não causa tanto problema pra gente aqui não. Beleza, puxou o cara de volta. Estunou um, beleza. Vamos eliminar esse Gunnymedeus aqui de novo. Nossa, procurou de novo, cara. Ok. Na Rika aqui. Será que a gente consegue um stunzinho? Nossa. Já vamos eliminar logo essa Rika aqui. Ela tá tanque, hein? Não tô achando... Deixa eu ver se esse rapaz... Pelo menos dano nele. Eu acho que ele não tá... Ela tá tanque, mas eu achei que não tá nem tanto. Vamos dar um congelamento nele aqui. Beleza. Tem que terminar de eliminar essa Rika aqui. Ó, não procamos. Beleza. Eu acho que ela mata e vai quicar em outro. Beleza. Ó aí, congelou ele de novo. Agora a gente termina de matar ele aqui. Isso é só no controle. A ajuda dele não tá muito boa. Porque você vê que o dano de artefato dele tá baixo. Tá dando duzentos e pouco em cada dano. Então ela não vai ser tão perigo pra gente ali. Nossa. Congelou de novo, rapazinho. Será que é stun? Vai stunar a Juna, mas tá bom. Isso aqui eu acho que a gente já ganhou já. Se a gente trocasse muito ali. Beleza. Agora é só focar aqui em eliminar a Juna aqui. Não vou nem precisar reduzir barra. Aqui ela tá com a barra vazia. Trocamos. Pegar mais um dadinho. Beleza. Ela vai ficar transformando a imunidade da marcha em dot, mas não vai fazer tanta diferença. Não sei se a gente consegue dar um congelamento. Nossa senhora. Olha o dano. Também tá aumentando. O jogo vai ficar passando o tempo, né? A gente conseguiu ganhar. Essa aqui foi tranquila. Agora contra um estadunidense. Vamos pegar aqui o nosso tablo. Iniciar. Eu tô achando que mesmo com meus monstros não tando com... Nossa. Essa aqui vai vir com o Mor. Tá. Aqui era bom pegar alguém de água. Forte. Eu tenho a Paladina e o Druida. Vou pegar o Druida e a Fran. Duas curas e uma imunidade e buff de ataque. Ele tem uma líder de 24. 24 isso aqui. É. Caraca, mano. O cara vai vir pro Clivas, velho. Tá. Aqui dá pra pegar minha Etna. Eu acho que eu vou pegar minha Lória. Tá com quantos de Speed nessa Lória? Mais 90 só. Essa marcha. Acho que ela tá com mais. Tá com mais 110. Carnal tá com quantos? Mais 90 também. Vou pegar a marcha. Vou banir o Mor, provavelmente, por causa da líder de ataque. Se ele não pegar outra líder aqui, né? Um Oliver. Eu acho que não vai pegar, não. Tá. Aquele Douglas tem chance de solar a gente, mas... Vamos ver o que nos aguarda, né? O jogo só acaba quando termina. Vou ver o dono 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 em ar que aquele Douglas pode simplesmente retrucar e amassar. Ele tem a chance de dar um contra-ataque ali, né? Ah, tá. Tem duas... Imunidades. Eu vou tentar... Estunar ele. Eu acho que a gente não consegue, não. Peguei imunidade, tá bom. O que ela vai fazer aqui? Vai dar os debuffs em área. Não, focou só na... Beleza. Vamos ver se a gente consegue matar a chameleza aqui. Opa! Reduzir par. É bom, é bom, é bom. Beleza. Zeramos a barra. Conseguimos pegar uma mão um pouquinho na frente. Dá um banhear. Se a gente não tomar um contra-ataque, vamos botar na boca. Tomamos. Beleza. Já que eu viro. Matamos o chão de pungas. Menos um. Opa! Imunidade já aqui, ó. Trove de ataque. Estamos safe. Vamos dar um banhear aqui na quebra de defesa. Beleza. Essa aí que eles vão ver o dano. Pá! Nossa! Que violência. Ixi, trocou. Então vamos pegar aqui que tá com quebra de defesa. Terminar de matar isso aqui. Beleza. Estouzinho. Delícia. Matar esse aqui agora, né? Perigosíssimo. Vocês viram, né? A violência. Eu tô querendo jogar um buff de redução de ataque nele. Vamos jogar. Não contra-atacou, tá? Beleza. Vou tentar atacar ele não, porque ele vai ficar reticando. Ele já tá com a quebra de ataque. Pra mim já tá tranquilo. Acho que a gente ganhou isso aqui, hein, galera? A gente ainda troca pra agilizar. Agora é onde mora o perigo, tá? Vamos ver, né? Se ele não vai solar nós aqui. Não tá procurando, então tá de boa. Nossa! Que dano é esse? E acabou, né, amigão? Você tá de vampire, mas você vai fazer o quê? Se você não tem vida. Preciso nem jogar ali o outro. Só um dadinho aqui. Nossa, e recuperado. Tá boa. O pão até caiu aqui. Tanta emoção. O boneco é bom, mas não tava muito bem runado, então... Tem pra gente ganhar. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal.